Música Idiotrônios de Zabão com leiteira dos assados Células eucariontes de folhas de jacas portuguesas Hoje estou investigando o roubo dos zumbis da Babilônia Aposto que o Percival tem algo a ver com esse roubo Ou esse tal de Raimundo Flores do Campo, mas esse tem nome de idiota? Saia da minha frente relis mortal Não acredito Ainda existem zumbis em forma de jaca? Fora daqui Show show Sou alérgico a insetos e garrafas de vidro De que porra você está falando? E quem te deu permissão de invadir o meu jardim? Ora, foi o seu pai, o Papai Noel Você é algum tipo de demônio retardado? Não sou de demônio, sou de Sagitário Mas o que te importa, Percival? Eu como manteiga com suco de repolho, não com esgoto açucarado Que Percival uma porra, meu nome é nefasta e eu sou uma vampira Então você é uma vampira? Isso mesmo Então quero um sanduíche com papéis higiênicos Usados com molho de saliva de urso jupiteriano e pediagem Ah, já perdi a paciência com você Melhor eu ir embora Não vale nem a pena fazer algo de ruim com uma porcaria dessas Agora lembrei que vampiros são aqueles que o Ivank da lua e sempre rouam em ossos E eu pensando que fossem os rinocerontes que faziam isso Como sou burro Não vale nem a pena fazer algo de ruim com uma porcaria dessas